Olá refrigerista, olá amantes da refrigeração, sejam todos bem-vindos, prazer, meu nome é Jânio Lacerda e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer a ligação do compreensor para o capacitor de 45UF ou microfarad e também do motor ventilador para o capacitor de 2,5UF ou microfarad para você que está chegando agora eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e vamos fazer essa ligação na condensadora pessoal, barril Agrato 12000 BTU pessoal, vem conosco para aprender essa ligação hoje pessoal vou mostrar para vocês como fazer a ligação do capacitor com compreensor do motor ventilador também com esse capacitorzinho de 2,5UF esse capacitor aí, está aí a frente aí, é 45UF ele é 5%, mais ou menos 5%, 45V, 450V aliás ele suporta até 450V esse capacitor o compressor, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui no compressor a entrada dos bornes aqui nós temos ali o fio vermelho, é o S de auxiliar nós temos esse fio azul, que é o R de marcha e nós temos o branco, que é o fio que vai ali no comum é da forma que eu estou mostrando para vocês aqui ó, a ligação lá então, o fio azul vai aqui no marcha, aqui no R o fio branco vai lá em cima no comum e o fio S ali, S de auxiliar ou de partida vai esse fio vermelho pessoal ele vai sozinho lá, no capacitor, fazendo a partida uns fala auxilia né, auxiliar, porque ele é auxilia na partida então está aí pessoal nesse momento eu vou aqui, mostrar para vocês aqui como fazer aqui essa ligação do capacitor com o compressor o compressor, depois do motor ventilador pessoal para esse capacitorzinho ali ó de 2,5 UF ou micro farad mais ou menos 5% esse capacitorzinho também é de 50 e 60 Hz e de 450 também então está aí pessoal nesse momento eu vou mostrar para vocês aqui como fazer essa ligação aqui nós temos aqui o fio do motor ventilador nós temos aqui por exemplo esse amarelo e verde aqui que é do aterramento, fio do aterramento nós temos esse fio laranja que vai no capacitor aqui desse lado aqui sozinho nós temos esse outro fio aqui que vai no neutro aqui ó do lado aqui e o preto aqui que é a fase aqui do motor ventilador que vai aqui ó aqui em cima então primeiramente nós vamos fazer aqui a ligação do compressor com o motor ventilador do compressor com o capacitor nós vamos já ligar aqui esse fio azul vai aqui no neutro e aqui nós vamos ligar aqui tem dois borne aqui nós vamos ligar o fio azul aqui desse outro lado aqui esse fio azul pessoal ele sai aqui do do N pra nós aqui a energia nossa aqui é fase e neutro então esse fio pra nós vai ser neutro e o 1 vai ser fase então ele sai daqui daqui pra cá pra esse desse borne aqui ó desse outro lado nós temos dois borne esse fio sai pra cá então e outro fio desse aqui vai sair pra cá ó sair pra cá esse branco aqui como eu já expliquei pra vocês ele é a fase do compressor vai aqui no 1 aqui ó esse vermelho ele vai sozinho aqui ó que é o fio do auxiliar lá do compressor ele vai sozinho aqui ó pra fazer a partida esse outro fio azul e ele vai também aqui no capacitor dessa maneira assim tá feita a ligação entre o compressor e o capacitor de 45UF o micro freight agora nós vamos fazer a ligação aqui do motor ventilador nós vamos supor aqui a fase esse fio preto a fase e esse fio azul ele vai aqui e esse laranjado ele entra sozinho aqui ó nós vamos fazer aqui a colocação do fio terra então aqui tá pronto a ligação nós fizemos a ligação essa condensadora aqui pessoal é uma condensadora da Agrato uma condensadora de 9000 da Agrato barril a tarjeta de informação dela tá aqui ele é uma 220 tá vendo 60 Hz capacidade de geração eu tinha dito pra você 9000 mas é 12000 BTU corrente de trabalho 5.5 amperes né potência máxima 100 1.085 watts vazão do fluxo de ar 60 aliás 600 né por metro quadrado nível de ruído interno gás 410 pressão máxima de descarga 4.2 aí tá todas as informações ela pesa 9 kg unidade interna 9 kg e a unidade externa 21 kg que é a condensadora então tá aí pessoal essa tarjeta de todas as informações tá aí nessa tarjeta aí da Agrato então está aí a ligação foi feita é dessa forma pessoal que faz nós vamos ficando por aqui espero ter ajudado a todos aí um forte abraço ficam todos com Deus não se esqueça de compartilhar se inscrever no canal deixar seu like vamos ajudar no crescimento desse canal ficam todos com Deus até o próximo vídeo e se Deus quiser pessoal